Foi deflagrada na manhã dessa terça-feira a segunda etapa da operação Falcões de Aço da Polícia Federal no Vale do Aço. Seis mandados judiciais de busca e apreensão e três de prisão preventiva foram cumpridos. O gabinete de um vereador em Timóteo foi alvo da ação, né? O Marcos Lessa e Rodney Ferreira, eles acompanharam essa operação, a ação da polícia e eles vão contar detalhes aqui sobre a Falcões de Aço. Me conta aí. Boa tarde, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham nesta terça-feira aqui no Balanço Geral. Foi deflagrada na manhã desta terça-feira aqui na região do Vale do Aço a segunda fase da operação Falcões. A ação visa cumprir mandados de busca, apreensão e prisão preventiva. Nós estamos aqui na sede da Polícia Federal em Ipatinga e vamos conversar com o delegado Alexandre Teixeira. Delegado, muito obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Quem são os alvos desta operação? Boa tarde. Os alvos da operação são traficantes, pertencentes a uma organização criminosa que tem sua base estabelecida em Coronel Fabriciano. Além de Fabriciano, outros municípios do Vale do Aço também são alvos desta ação? Sim, as buscas de hoje envolvem também outros endereços situados na cidade do entorno, como Timóteo, mas também em Belo Horizonte, com o endereço em Belo Horizonte também. Essa operação consta que há empresários do ramo farmacêutico envolvidos nela também, né? Sim, a investigação, desde a primeira fase, ela já tinha identificado que haveria o desvio de produtos químicos de uma farmácia. Então, este empresário, ele, tendo autorização para a aquisição de produtos químicos, ele fazia o desvio, né? Porque a Polícia Federal controla a utilização de produtos químicos pelas indústrias e foi identificado que esse empresário desviava esses insumos farmacêuticos para a mistura com as drogas, né? Com o cloridrato de cocaína e aí ele conseguia aumentar o volume dessa droga e assim aumentar os lucros da organização criminosa. Procede a informação de que um vereador aqui da região estaria envolvido nesta operação? As investigações estão em andamento e durante as investigações foram identificados vínculos com o vereador aqui do município de Timóteo. Então, foi realizado buscas no gabinete desse vereador e na casa dele de forma a aprofundar mais a investigação destes vínculos que foram inicialmente identificados. Delegado, qual a avaliação que o senhor faz da primeira fase da Operação Falcões aqui na região? A primeira fase, ela foi bastante produtiva, né? Foram cumpridos 42 mandatos de busca e apreensão, mais 3 prisões preventivas e com base nessas medidas foi possível aprofundar ainda mais a investigação, deixando ela ainda mais sólida sobre o aspecto da qualidade da prova, do volume de prova em relação aos investigados, mas também para expandir, para ampliar ali o rol de investigados, né? A investigação identificou outros envolvidos nas práticas criminosas praticadas aí por essa organização criminosa. É uma operação que possivelmente pode ter prosseguimento, né? A investigação continua em andamento, né? E havendo necessidade de novas medidas, ela pode ter outros desdobramentos. Muito obrigado pela participação, um ótimo trabalho para o senhor. Está aí o delegado Alexandre Teixeira, da Polícia Federal em Patinga, falando para a gente, dando detalhes sobre a segunda fase da Operação Falcões. Nico, eu volto com você. Obrigado, viu, Marcos. Você tendo condição de trazer esse material, reproduzir logo mais no MG Record, com o Roberto Tomaz ainda na equipe. O Roberto Tomaz está no MG Record, né? O Saulinho continua indo de férias. Tendo condição, Marcos, prepara o material para rodar no MG Record para repercutir isso aí, né? É o interesse de todo o Vale do Aço, especialmente da cidade de Timóteo, né? Quando fala aí que tem alguém que é relacionado à função pública, cargo público, aí o negócio amplia um pouco mais, né? Vamos acompanhar de perto esse caso. Obrigado, viu, Marcos. Obrigado a você, Rodney. Tendo qualquer novidade, pode chamar aqui no Balão Geral, mas não tendo condições, pode acionar a gente aí e preparar o material para a turma da tarde aí, que vai caprichar e fazer aquela reportagem bem feita, como é padrão TV Leste aqui, para exibir logo mais no MG Record. E aí, Felipe, tendo condição, a gente traz esse material de volta amanhã aqui no Balão Geral, viu?